Bom dia! Estamos diante do Trem do Fio do Mundo. Esse trem, segundo ouvimos por aí, foi construído pelos prisioneiros que ficavam em Shuaia há anos. E, bem, está aqui o ingresso. A gente vai dar um passeio nele daqui a pouco. Já é segunda-feira, 22 de maio de 2017. Foi o que a gente viu, o dia mais frio que a gente está pegando aqui. Máxima de 4 graus. Sensação térmica de menos 1. E está saindo muita fumacinha daqui. Senhoras e senhores, nós começaremos a apagar o trem número 1, ou a porta 2 da Col principal. Repetimos, em uns minutos mais começaremos a apagar o trem número 1, ou a porta 2 da Col principal. Gracias. Senhores, em alguns minutos mais começaremos a apagar o trem número 1, ou a porta 2 da Col principal.